Então, muita gente, depois de visitar o Brasil, alguns ficam com trauma, não querem mais voltar lá, porque foram para o Rio de Janeiro e passaram por alguns... Esse tipo não deverão ter passado. Outros, simplesmente querem voltar para o Brasil porque tiveram uma boa experiência, quando se trata da culinária, tiveram uma boa experiência lá com o povo brasileiro. Alguns simplesmente amaram o Brasil porque eles foram um misto de experiência, um misto de sensações, mas tem uma pessoa que me chamou muita atenção. É russa, deseja voltar para o Brasil porque simplesmente ficou com saudade de comer frutas brasileiras. E eu fiquei tipo, what? Assim, do jeito que vocês estão um pouco assustados, eu também estou assustado. Alguns não devem estar assustados porque devem ficar tipo, oh, essas frutas aqui são boas, não tem como, não tem como. Outros devem estar tipo, eu entendo ela, eu também já provei frutas brasileiras. E é verdade, você fica mesmo com saudade e que mais. Então, comenta aqui o que você acha das frutas brasileiras. Oh, não esquece também de comentar a tua região e qual é a fruta mais comum na tua região. Caso você queja se tornar membro, você que apoia esse canal de forma direta, o link está aqui na descrição, são seus 5 reais. Caso você queira apoiar esse canal de forma indireta, não precisa sair de forma monetária, é só deixar o like no vídeo. Comentar também. E salve Cleitons. Então, como é que vocês estão? Vocês estão bem. E se você não é um Cleiton ainda, se inscreva aqui no canal e torne-se um Cleiton. Deixe de ser corno. E ajuda esse canal a bater a margem de 6 mil inscritos antes do mês acabar. Muito obrigado a todos os membros do canal. Muito obrigado a vocês que têm deixado o like, deixado o comentário. Vocês que estão em se inscrever. Vocês são top e tem uma motivação aqui, esse cara aqui, esse cara aqui que é tão legal. Mentira. Você sabe como é que é esse cara? Dá seu único canal aqui do YouTube. Mas único canal mesmo, que é sem mais que, que, que. 3, 2, 1. Play. Oi gente, meu nome é Alina Kurganova. Eu sou a cantora e compositora da Rússia. Eu estou aqui no Brasil faz um pouco mais de meio ano, um pouco menos de um ano. Mas ela fala bem português. Ela só tá um pouco mais fluido. O português dela é muito fluido. Não parece alguém que tá só meio ano no Brasil. E eu sou muito grata ao meu universo por estar aqui e por poder comer as minhas comidinhas. Eu acho que a maioria dos brasileiros não aprecia o simples fato de ter acesso às maiores delicinhas naturais. Só pra vocês entenderem, na Rússia o preço médio de 1 kg de manga da minha fruta favorita é 21 reais. Calma aí, calma aí. Olha, esse papo de não, brasileiro não aprecia, brasileiro não sei o que. Isso é errado. Vocês têm que parar de falar isso, tipo. Porque assim, não é que o brasileiro não aprecia. Eu não tô a defender. Tipo, os brasileiros que falam mal do Brasil. Não, não. É que assim, quando você já tá muito acostumado com alguma coisa. Você não dá-se tanto valor como alguém que tá a ver pela primeira vez ou que tá nos seus primeiros dias. Não sei se você tá conseguindo me entender. Claro que tem brasileiros que super valorizam o Brasil. São super patriotas. Tem alguns que não são muito patriotas, mas eles gostam mesmo do Brasil. Não falam mal do Brasil pra os gringos. E aí, mas os que, tipo, não curtem, é porque eles tão saturados, entendeu? E quer algo novo. Então, essa cena de não valoriza o que tem. Mas assim, vocês também têm que começar a valorizar o Brasil, tá ligado? Porque, e aí, eu também tô a tentar começar a valorizar Angola. Aí, meu Deus, calma, 21 reais, deve tá quanto? Manga aqui é bem barato. Manga é bem barato. E antes que... Não, deixa. Eu caro que um dia meu padrasto me deu um cesto de mangas de presente. Eu não tenho como ficar comprando essa fruta frequentemente. Imagina o teu presente sem manga. Você é um idiota! É você um idiota! Isso não é brincadeira. Até que não é mal, né? E, ó, tipo, agora pensando bem, o reator. É um presente como... E aquelas mangas são bem grandes. Sem gastar muito. Coisas como mamão, batata doce, você não acha na Rússia. Talvez em alguns mercados específicos, por um preço de avião. Mas a maioria dos russos nem sabe dessas coisas. Eu gostaria de deixar claro que na Rússia não tem euro nem dólar. Cheio! Então, para o povo russo, os preços parecem ser tão altos como para os brasileiros. É tipo aqui em Angola também. O Brasil me oferece muita coisa que eu não tinha na Rússia. Aqui, pela primeira vez na minha vida, eu vi pez de manga e eu tive várias oportunidades de colher quilos de manga direto do chão. Isso foi no oeste do estado de São Paulo. Ah, você colher manga só assim, do nada, né, tipo, sem pagar, é um privilégio. Porque nem todos do Brasil têm esse privilégio de colher mangas. Aqui em Angola eu também digo, aqui em Angola eu também. Nem todos têm esse privilégio. Na época de manga, em novembro, dezembro, janeiro. Aqui no Brasil eu conheci banana prata e banana maçã, que viraram minhas preferidas. Aqui não tem banana maçã. Esse dia eu fui a minha melhor banana maçã da minha vida, eu nem acreditei no tanto que ela estava boa. Meu Deus, olha. No meu país, só vendem banana nanica e raramente banana ovo, que não são as melhores na minha vida. Calma, ela é muito fofa. Aqui no Brasil eu conheci batata doce, que eu amo comer assada no forno. Ela fica super docinha. Ela chega até o xarope. Também cozinho ela na água. Aqui eu conheci inhame, também chamando de paro. Aqui tem muito inhame. Cará, mandioca. Aqui também tem malhoca. Que eu como cozido na água, não frita. Eu acho deliciosos esses três, apesar deles não serem doces. Outras delícias que eu adoro no Brasil, que não tem na Rússia. São suco de cana, que eu chamo de néctar de paraíso e tomo geladinho com limão. E água de coco. Ambos são feitos na hora. Eu nem sei porque que aqui não fazem suco de cana. Seria muito bom. Ia render pra caralho. Muita gente ia comprar, já que cana é muito doce. Acho que as crianças iam gostar mesmo muito. Ai, me enganei. Não é suco de cana. Não é suco de cana. É qualquer coisa, mas não é suco. Você chama de suco de cana? Ou tem outro nome? O nome me passou pela cabeça. Ah, meu Deus. Caldo de cana, isso. Então você, fala caldo de cana ou suco de cana? E eu tomo quase um litro de uma vez. Xí. No momento eu vivo de manga, banana, batata doce. Que o Brasil me ofereça. Obrigada, Brasil. Iiii. Instagram, Lenar. Tchau. Tchau, Lenar. Esse vídeo é muito, ya, good vibes, tal, entende? Então, eu... Você sai desse vídeo, tipo, tá enxapado. Eu acho muito estranho pessoas assim, né? Tipo, falam assim, tipo, ela, tipo, ah, muito obrigado, universo, pá. Eu acho estranho, mas ao mesmo tempo eu acho fofo também. Ele é tão fofo ao falar, tipo. Parece, né? Uma pessoa mesmo que mostra que valoriza as pequenas coisas. A vida é isso. Valoriza as pequenas coisas, pequenas conquistas. Imagina, ela tá super valorizada mesmo. O facto, tipo, ya, dela tá comendo fruta. Dela tá comendo manga, tipo. Claramente que manga é a fruta dela favorita. E algo, né? As algas do Brasil também é assim. Alguns dos vídeos dela, eu ouvi ela falar muito bem das frutas. Ou quando ela super valoriza as frutas. Quando ela come frutas. Porque no Brasil é mais barato. E na Rússia é escasso. E só um adendo. O albino cultura. Ah, toma. Cultura aqui no canal. Então, tudo que se planta no Brasil. Também dá pra plantar aqui em Angola. Simplesmente o solo é o mesmo. Albino. Albino. Por que que em Angola não tem cajou? Deve ter. Em algum lugar. Acredita em mim. Em algum lugar que em Angola deve ter cajou. Ou talvez tenha outro nome. Então, comenta aqui qual a tua fruta favorita. Já agora. Minha fruta favorita é banana e maçã. Sai mais fruta. Ai meu Deus. Se eu te falasse da água na boquitita. Então, comenta aqui. A tua fruta favorita. E a pessoa que também. Né? Gosta de uma fruta que você. Vai deixar like no teu comentário. E vai responder teu comentário. Falar. Meu Deus. Ah, eu também amo essa fruta. E aí. Vocês vão se pedir um insta. E. Vão formar um casal. E brevemente terão. Um cleitinho. Que também será inscrito aqui nesse canal. E se você quer apoiar o canal. Não esquece. São cinco reais só. O link tá aqui na descrição. Muito obrigado aos apoiantes do canal. Vocês são top. Vocês que deixam like nos vídeos. Vocês que comentam nos vídeos. Eu também. Então, tchauzinho. Deus vos abençoe.